Música A Prefeitura de Sapiranga recebeu na última semana um estudo técnico para a implantação de um novo transporte coletivo na cidade. Segundo o Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Del Sussiva, serão contratados 18 ônibus e os itinerários serão aumentados de 7 para 12. Hoje para atender a demanda da nossa população, onde nós temos um transporte coletivo quase precário na nossa cidade, onde já teve um processo listatório em 2011 e foi impugnado, a gente está fazendo, contratou uma empresa para fazer um estudo viário para que a gente possa atender a demanda da comunidade e os passageiros que são usuários e tentar fazer um transporte de qualidade que acho que a nossa população merece e acredito que com esse transporte de qualidade e esse novo processo que nós vamos fazer pela administração vai trazer muito benefício e com certeza nós vamos afogar o tráfego hoje dentro da nossa cidade, trazendo uma frota de qualidade e transporte de qualidade para a nossa população. Certo, secretário. E como é que vai funcionar? A gente vai ter mais ônibus com acessibilidade para as pessoas com deficiência? Hoje, nesse processo seletivo que nós estamos fazendo, o processo listatório, aliás, 20% da frota, onde vai ser 18 caros, 20% vai ser com sensibilidade e com elevador para dar prioridade para as pessoas com deficiência. A previsão é de que em até seis meses o novo sistema possa entrar em funcionamento no município.